Roberto Moreno detém, portanto, o recorde de ter pilotado o primeiro carro com a nova tecnologia e o último a implementá-la. E você está em pequenas, grandes histórias. Toda semana aqui no Splash & Go você já sabe uma pequena história sobre a Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Mas antes... Esse vídeo é patrocinado pela GP Parts, nossa parceira aqui nas pequenas, grandes histórias, as quartas-feiras, vocês sabem. Está pensando em fazer aquela manutenção programada ou pedir para o Papai Noel um upgrade na sua viatura? Então você devia, antes de qualquer coisa, quer dizer, qualquer coisa não, depois do final do vídeo, dar uma passada no site deles. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tudo o que você precisa em rodas, freios, suspensão, as luvas da Sabelt, eu já ganhei as minhas. Peças de primeira linha das principais fabricantes do ramo. E quando eu falo isso, é daquelas que a gente vê direto pelas pistas. E se você assiste meus vídeos, sabe da importância de peças para não ficar na mão, na pista ou na estrada. Então corre no site deles, porque tudo que está lá está pronta e entrega. Então num clique vai direto para o seu carro. E tem mais uma informação importante. Dá para pagar em 10 vezes. E aí fica melhor, né? Ou se fica. Beleza? Então é isso. Link para a GP Parts aqui embaixo na descrição. E vamos em frente. O brasileiro Roberto Pupo Moreno foi apelidado uma vez, acho que por Tel José nas transmissões da Indy, de o operário do automobilismo ou operário das pistas. Egresso da lendária oficina Camber em Brasília, que levou três caras à Fórmula 1, Nelson Piquet, ele, Roberto Moreno e Alex Dias Ribeiro. Tinha e sempre teve pouca grana para tentar passos maiores nas categorias internacionais. Depois de vencer o brasileiro de kart 125 cilindradas em 1976, ele resolve seguir os passos de seu amigo Nelson Piquet na Europa. Chega na Inglaterra em 1979 para fazer a primeira temporada na Fórmula Ford. Corre algumas provas atuando como piloto e mecânico do próprio carro. Com alguns bons resultados, ele chama a atenção de Ralph Firman, chefe da equipe de fábrica da Van Dynen, que acaba lhe cedendo um carro. Com eles, ele corre então a temporada de 80 da Fórmula Ford e, em paralelo, vence a Thousand Tauracen de Fórmula Ford na Inglaterra. Com oito vitórias no bolso e na Euro Series de Fórmula Ford fatura mais três, ficando com o vice-campeonato. Seu sucesso desperta a atenção de Colin Chapman, chefão e dono da Lotus. E com isso, ele consegue um contrato para ser piloto de testes e, sobretudo, consegue um salário bom pela primeira vez. Essa grana lhe permitia viver na Europa e continuar correndo. O problema é que os testes que Moreno fazia eram basicamente em linha reta, apenas para verificar a aerodinâmica dos carros e não em circuitos. Esse trabalho lhe deu grana para fazer provas na Fórmula 3 na Europa e na Fórmula Atlantique nos Estados Unidos. E assim, ele seguia vencendo provas e chamando a atenção e ganhando a reputação de um cara sério, veloz e que sabia acertar os carros. Em 82, ele vence três provas da Fórmula 3 e é avisado de supetão pela Lotus. Você vai correr com o nosso carro em Zandvoort. Isso porque um dos titulares da equipe, Nigel Mansell, tinha sofrido uma colisão na corrida anterior no Grande Prêmio do Canadá com Bruno Giacomelli e estava, como dizia no futebol, entregue ao departamento médico. Mas essa oportunidade que parecia de ouro quase acaba enterrando a carreira do Moreno. Porque ele não estava preparado fisicamente, todos os testes que fazia de Fórmula 1 eram em linha reta e Zandvoort não conseguia segurar o volante naquela última curva veloz que levava a reta. Com isso, ele precisava tirar o pé do acelerador e não conseguiu, portanto, classificar para o Grande Prêmio. O Moreno já contou em algumas entrevistas que no resto da volta, seus tempos eram equivalentes ao do outro titular, Hélio de Ângeles. Mas, ficando de fora, ele acaba queimando bastante seu filme e tem que dar vários passos para trás na carreira. Ele corre no Insa, corre na Indy, corre na Fórmula 2, vai correr até na Nova Zelândia e na Austrália, junta uma grana, volta para a Europa e entra na Fórmula 3000, mirando em novamente pular para a Fórmula 1 quando fosse possível. É então que o destino lhe sorri novamente e ele vence uma prova em Monza e no pódio recebe o troféu de um cara que lhe entrega um cartão de visitas e fala, me liga. Mas ele não sabia quem era aquele cara, guardou o cartão de visitas no bolso e a vida seguiu seu rumo. Isso era 1986 e em dado momento naquele ano, a sua grana começa a chegar ao final. Desesperado e sem saber o que fazer, um dia ele vê aquele cartão de visitas, resolve olhar e vê que no verso, contra a luz, era possível ver em relevo um cavalinho rampante da Ferrari. Ele vira o cartão e lê o nome, Marco Piccinini, e ele não sabia quem era Marco Piccinini. Comenta com um amigo que lhe diz, você tá maluco? Esse cara é o chefão da Ferrari. Como já foi Jean Toddy, Maurício Arrivabeni, Mathia Binotto até o ano passado e atualmente Fred Vasser. Ele então liga pro cara e encurtando a história, vira piloto de testes da equipe italiana vermelha, talvez na melhor época possível pra isso acontecer. Porque a Ferrari tinha acabado de roubar da McLaren seu diretor técnico superstar, o gênio John Barnard. E Barnard chega na Ferrari cheio de planos e resolve revolucionar mais uma vez a Fórmula 1. E começa a desenhar o que seria o carro de 1989, já com o câmbio semiautomático das borboletas. E acaba caindo nas mãos e do céu pra Roberto Moreno a chance de rodar milhares de quilômetros pra Ferrari com aquele carro em Fiorano testando a geringonça. A campanha de testes, claro, seria longa, porque aquilo daria muito trabalho pra funcionar direito. E Moreno rodaria então muitas e muitas voltas com os carros vermelhos, chamando a atenção de Barnard, mais uma vez por mostrar-se um cara capaz, sério e veloz. Pitinini então dá um contrato a Moreno e diz No campo político, Pitinini tinha assumido uma guerra interna em Maranello por trazer Barnard, um inglês, pra chefiar o departamento técnico, ninguém gostava disso, que tinha resolvido implementar então essa geringonça que ninguém acreditava que funcionaria um dia e recusava-se terminantemente a morar na Itália. Se você quiser saber mais sobre a ida de Barnard pra Ferrari, eu contei nesse vídeo aqui, link na descrição. O câmbio semiautomático estreia no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, num calor escaldante, funciona e Nigel Mansell vence a corrida na estreia daquela trapizonga. Barnard tinha vencido a guerra e provado o seu ponto, o conceito estava então validado. Mas a política interna em Maranello, nesse meio tempo, acaba fazendo mais uma vítima e Pitinini cai do trono, subindo pro seu lugar, Cesare Fiorio. E Fiorio tinha seus preferidos, suas ideias e outras prioridades diferentes de fazer Roberto Moreno titular na Ferrari. Tanto que no final de 89, ele fica sabendo, acabou o apoio, daqui pra frente você está por sua conta e ele tem que se arranjar então na Eurobrum. Dali pra frente, a história é conhecida e eu já contei várias vezes. Ele corre um ano inteiro naquela equipe de picaretas, que era a Eurobrum, que na verdade trabalhava contra classificar-se. Contei essa história no vídeo da pré-classificação, também vou deixar o link aqui embaixo. E no final do ano, com o infortúnio do acidente de Alessandro Nanini, cai de paraquedas na Benetton e tem seu melhor resultado na Fórmula 1, com o segundo lugar, atrás de pequena aquela dobradinha. Ele continuaria na Benetton em 91, perderia o emprego pra Michael Schumacher, correria na Andrea Moda em 92, mas aí faz um retorno inesperado pra mesma Fórmula 1 em 95 pela Forte Corse. A equipe era um time da Fórmula 3000 montado pra chegar à Fórmula 1 e ser a porta de entrada de um brasileiro chamado Pedro Paulo Diniz no auge do automobilismo. E Moreno seria o que chamaríamos hoje de um coach, ou um tutor. O cara que daria o caminho das pedras pro Diniz aprender o ofício da Fórmula 1. E a equipe tava mesmo mais pra um time de Fórmula 3000, já que em todas as corridas tomava de 7 a 8 voltas da ponta. Tanto que eu lembro de uma entrevista pra 4 rodas de então, com Schumacher dizendo, eu admiro a motivação de Diniz e Moreno, que tomam tantas voltas todas as corridas e seguem tentando. Moreno faz a temporada completa com um carro que era o único do grid àquela altura, que tinha câmbio de alavanca. Com todo mundo já tendo migrado àquela altura pra câmbios de borboletas, melhores ou piores. O que colocaria então Roberto Moreno na curiosa situação de ser um cara que guiou o primeiro semiautomático e o último manual da Fórmula 1. Dali ele voltaria pros Estados Unidos, correria várias temporadas na Indy, venceria provas, faria polis e pódios. O operário do automobilismo por excelência. Quem não gosta de Roberto Moreno? Não é verdade? Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos. E lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal, onde tem bastante conteúdo diário. Todos esses links aqui embaixo também na descrição. Como também estão na descrição nossos links pros canais de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber notificação automática de todos os vídeos que saem por aqui. E são de 70 a 80 por mês, todo mês. Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.